Oi, bom dia! Gente, então, eu fiz um vlog, como vocês já viram, se você, inclusive, não assistiu o vlog ainda, entra aqui no meu canal e assiste. Fiz um vlog aqui do meu feriado, aí eu ia mostrar a casa dentro do vlog, mas aí eu pensei... Vocês gostam muito de tour pela casa e vocês sempre pedem pra eu fazer na minha casa, só que na minha casa não tem muita coisa pra ver, então eu vou mostrar a minha casa de praia pra vocês. Então, vamos comigo! Sejam bem-vindos, tá, meninas? E meninos também. Vou conversar pela parte de fora aqui. Aqui é a churrasqueira, onde a gente faz um churrasco. Só muito isso! Nessa casa a gente tem um terraço enorme que vai, tipo, ao redor da casa toda. Aí aqui ficam as redes, né, porque na casa de praia tem que ter rede. Aí aqui ficam as redes. Tem uma rede aqui na chave, inclusive. Continua sendo um terraço. Aqui ainda é o terraço. E dá a volta na casa toda, como eu falei. E aqui é a garagem. Linda a garagem, né, meninas? Aí agora a gente já deu a volta no terraço todo. Aqui é onde a gente tava. E agora a gente vai entrar na casa. Inclusive, a gente tava tendo uma cantoria aqui, né? Enfim, aqui é o espelho. Aí o sofá. Aqui a gente sempre coloca um colchão. Porque sempre vem mais gente e nunca cabe no sofá. Então a gente coloca um colchão aqui pra ficar deitado, confortávelzinho. E tem muita janela aqui. Inclusive, que tá tudo fechado, né? São de janelas. E aqui tem um quarto que eu não vou mostrar direito. Porque a gente não arrumou. Mas é um quarto normal, que ninguém se interessa. Aí aqui é um móvel, uma televisão e tal. As coisas são bem antigas, porque essa casa é nossa faz tempo. Então a gente mantém ela desse jeito. Porque não tem necessidade de colocar coisas maravilhosas. Porque é uma casa de praia, cara. Aqui é o quarto onde a gente tá dormindo. Tá bem bagunçado, né? Porque pra que a arrumação? Nem esse quarto com a arrumação. As camas bagunçadas. Gente, eu sei. Eu sei que o seu quarto tá bagunçado também, tá? Eu sei. Então nem vem. Então vamos para o próximo. Aqui é a sala de jantar. Não sei, mas ninguém janta aqui. Ninguém usa essa mesa pra nada. Só pra botar as coisas aleatórias aqui. Esse é um dos banheiros que inclusive fui eu que lavei, ok? Aqui não tem nada de mais, uma privada. Um box e uma pia. Somente, mas... Eu só queria entrar aqui mesmo pra falar que fui eu que lavei o banheiro. Os três banheiros que tem aqui, ok? E tem freezer. Tem várias coisas, ou não. Um freezer. E um bebedouro, né? Muito importante. Beber água, hidratice. Vamos abrir aqui o quarto. O quarto é praticamente igual ao outro. E um guarda-roupa igual. Quebrado. Vitão! Aí aqui nós temos mais um banheiro que tem coisas que banheiros têm normais. Uma privada, uma pia e um box, que é maior esse box. Aqui tem muitas toalhas. Mas enfim, é um banheiro normal como todos os outros, né? Porque... Aí aqui é a cozinha. Tem armários com poupa acabados. Tá fazendo comida, vou mostrar comida, porque todo mundo gosta de comida. Eu sou a cozinheira. Sabrina é a cozinheira. Sabrina é minha irmã, gente. Siga ela lá no Instagram. Sabrina Costa A. E Samanta A. Aqui tá... Instagram Samanta A. E a geladeira. Ninguém se importa com a geladeira. Aqui é a área de serviço. Tem os tanquezinhos e as bagunças. É, acho que eu vou levar pra praia. Não mais uma área de bagunça do que... Aqui tem uma Coca-Cola também, tá, meninas? E aqui também é um quartinho da bagunça. E ali é um banheiro mal assombrado. A parede tá linda, como vocês podem ver. Será que tem bicho aqui? Acho que tem bicho, né? Isso nem está aberto. Ai, tem uma aranha. Já vi uma aranha aqui lá de cara. Então, temos essa plantinha. Tá ali. Inclusive, podemos dar um nome para a plantinha. Dizem aqui nos comentários nomes para as plantinhas daqui. E é isso, gente. Esse foi o tour aqui pela minha casa de praia. Se vocês gostaram, deixem um like. E não esqueçam de se inscrever no canal também. E de me seguir no meu Instagram, que é a Sofia Santino. E no Musical.ly também, que é a Sofia Santino. Beijo, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E não esqueçam de ver o vlog que saiu aqui do final de semana que eu passei. E vocês acharam que esqueceu o Cocô, né? Não, ele também veio. E ele mandou um beijo pra vocês. Tchau!